Seis e quarenta e oito, eu quero tua foto, hein? De que bairro você tá falando? De que bairro você tá assistindo a gente? De que município do interior do Amazonas? Bota o WhatsApp pra mim, Rayan, aí na tela, pras pessoas mandarem a foto com a gente, mostrar que tá assistindo ao vivo o Seis Horas Notícias. Pode ser na cama, pode ser tomando café, não importa, o importante é estar ligadinho com a gente, 993276649, 993276649. É o nosso WhatsApp pra você mandar sua foto e pra eu te conhecer nessa quarta-feira, no final do bloco, eu vou mostrar quem é que tá com a gente hoje, viu, gente? Agora, será que vai chover? Será que vai fazer sol hoje? Vamos pra previsão do tempo, de acordo com o sistema de proteção da Amazônia. Roda aí. Em Manaus, tempo nublado, mínima 24, máxima 34 graus. Em Novo Aripuanã, eita, tem chuva hoje, mínima 23, máxima 34 graus. Em Parintins, a terra dos Bombais, tempo nublado, mínima 24, máxima 33 graus. E em Canutama, tempo nublado também, mínima 23 e a máxima é de 35 graus. Olha, gente, a TV em Tempo está investindo pra melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Que coisa boa, né? Então, se você conhece alguém que está com problemas pra sintonizar a TV, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. É pra toda a família, com certeza. Viu como é super fácil sintonizar? Ajuda aí o vizinho, a tia, a mãe. Traz toda a família pra ficar ligadinha com a gente aqui na tela da TV em Tempo. SBT Amazonas tem muita informação pra vocês, viu, gente? Olha só, uma quadra de esportes abandonada virou uma nova área de lazer dos moradores do Japií, na zona sul da capital. O espaço totalmente revitalizado foi reinaugurado ontem à noite. Vamos ver. O primeiro chute na bola marcou o recomeço para os moradores da primeira etapa do Japií, na região sul de Manaus. E o investimento da gestão do prefeito Arthur, fazendo com que, através do esporte, nós tenhamos mais integração social. E muito mais também pela grande parceria que a prefeitura de Manaus tem com a Câmara Municipal. Esta quadra poliesportiva passou por uma revitalização nas últimas semanas. Foi tudo reformado. Você pode observar que não é simplesmente uma pintura. O alambrado, por exemplo, está totalmente reformado, além de pintado. As traves novas, o chão também foi totalmente reformado o espaço, a iluminação também é de LED. O trabalho foi proposto pelo vereador professor Samuel, através de uma emenda parlamentar na Câmara Municipal de Manaus. A gente fica feliz porque a gente beneficia muita juventude, né? A educação, saúde, o esporte ele educa, o esporte ele traz saúde e isso a gente fica feliz porque uma quadra como essa, como ela estava e como ela está, é uma diferença muito grande. E os moradores aprovaram a nova área de lazer. Às vezes a gente vinha para cá, mas ninguém conseguia jogar bola porque era muito buraco na quadra, entendeu? Aí também era muito lixo fora. E hoje não, pô. Hoje que essa ajuda do prefeito aí, dos vereadores, né? Então, deu uma melhorada bacana. Agora, é usufruir e zelar por mais uma área de lazer, entregue aos manauaras. Usufruir e zelar. O Valdir Adriano falou muito bem. Vamos zelar, gente. Que coisa boa esse tipo de revitalização. Bota mais imagens para mim aí, Gesiel. Uma oportunidade de lazer pertinho de casa. O pessoal aí que mora no Japiim tem que aproveitar mesmo para praticar esporte. A quadra ficou linda, muito bem revitalizada aí no Japiim. Parabéns aí à Prefeitura de Manaus por mais essa obra aqui na nossa capital. E olha só, gente. O projeto João do Pulo reuniu nessa terça-feira alunos com síndrome de Down e também deficiência cognitiva para atividades esportivas. E olha, a garotada curtiu e muito a competição. Vamos ver. 30 alunos da APAI Manaus tiveram na tarde desta terça-feira a primeira atividade externa deles. O novo cenário animou o pessoal, que aproveitou para ver de perto a beleza dos animais. Ensinar e dar oportunidade. É assim que a coordenadora da APAI descreveu o objetivo do projeto. O que nós queremos mostrar com isso é mostrar realmente para a sociedade que o que a pessoa com deficiência precisa é de oportunidade. O projeto é uma iniciativa do governo federal em parceria com o Ministério da Cidadania e vai ser gerenciado pelos militares do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. Vai ser bastante interessante, bastante primorosa para a gente. Além de ser uma honra participar desse desenvolvimento aí, né, que é social, beneficente, né, e colocar o SIGS nesse contexto para a gente é muito bom. A turma ficou bem à vontade. Sentiram-se como se verdadeiros soldados no quartel. E no final, um lanche para comemorar o primeiro dia. Depois de receber a farda e todas as instruções, os alunos foram para a casa felizes, esperando por mais uma semana de atividades. Que bacana, né? Nossos repórteres vão mostrar agora um dos maiores eventos do norte do país, com modalidades de jogos recreativos adaptados, que acontecem na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Em sete edições participaram mais de 20 mil alunos de várias escolas aqui da capital e também do interior do estado. Vamos ver. Alegria e disposição. Energia por aqui não falta. E a expectativa de quem participa é positiva. Vai ser muito legal os jogos. Foi mais legal que a gente andou de bicicleta. Foi? Mais ou mais medalhas. Tales é portador de síndrome de Down. Essa é a primeira vez que participa dos jogos. A mãe diz que ele esteve em todas as atividades que ajudam na atividade motora do filho. Só de ele querer fazer as atividades, querer participar, brincar com a bola, correr. Então, para mim, já é maravilhoso. Sem arrependimento de participar? Sem arrependimento. E ano que vem estaremos presentes, ele, a torcida dele. Também estou chamando mais os outros coleguinhas dele também, que são especial, para participar também ano que vem. Os jogos adaptados André Vidal de Araújo acontecem desde 2012, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Em sete edições, atendeu mais de 20 mil alunos de várias escolas da capital e do interior do estado. Esse é um dos maiores eventos da região norte do país, com modalidades e jogos recreativos adaptados. Aqui, eles demonstram todo o potencial. E quem for destaque, pode até ser convocado para uma competição maior. Isso dá possibilidade para algum professor que já treina a modalidade específica com os alunos, de chamar, de olhar essa criança e chamar para treinar. Como nós tivemos casos no atletismo, que o professor viu que essa criança tinha possibilidade e chamou para fazer parte da seleção, que vai representar o Amazonas. Todos os participantes ganham medalhas. A Minayla participa pela primeira vez e, desde quinta-feira, ganhou várias dessas. Quantas medalhas você já ganhou? Três. Três medalhas? O que você estava jogando? É... Basquete. Basquete. Boliche. A grande final dos Jogos Adaptados acontece nesta quarta-feira, às nove horas, no Centro de Convivência Madalena Arcedal. Aqueles que quiserem prestigiar os competidores podem comparecer. A entrada é gratuita. Que legal, né? Fico muito feliz de ver esse tipo de reportagem, né? De ver essa inclusão social. Você já está ligado no nosso Instagram? Bota na tela para mim aí, produção, arroba TV em Tempo online. Aí, ó, a setinha. A gente já está seguindo, é claro, mas vai ter aí, seguir. Você clica aí na setinha para seguir a gente, saber tudo o que acontece nos bastidores aqui da TV em Tempo, né? Tudo o que você não vê ao vivo, tudo o que você não vê nos programas. Mostra para mim aí, Manu, o que tem de bom aí a Samara aí na matéria, o Juliano Couto, nossos repórteres na rua, né? Olha aí eu na entrevista, tem o Tarcísio, a gente aí fazendo as fotos no estúdio, o Alex Costa, todos os nossos repórteres, Valdir, Adriano, né? As pessoas estão sempre aqui, sempre aqui ligadinhas com a gente. Você pode acessar o arroba TV em Tempo online, você pode acessar o meu também, Instagram, arroba Mari Rocha 10, Mari Rocha 10, para a gente bater um papo lá no direct, bem bacana, tá bom? Olha, gente, muito obrigada por quem mandou as fotos para a gente. Eu vou mostrar agora meus telespectadores, o pessoal que está comigo hoje nessa quarta-feira. Vamos botar aí, produção, quem é que está fazendo... Ai, que café... Meu Deus do céu, não acredito nisso, que ele está fazendo isso comigo. Meu Deus, quem é esse rapaz que está fazendo isso comigo, hein, produção? Sérgio Batista, do JAPI, como é que você me bota um banquete desse e eu estou aqui morrendo de fome? Olha, mano, manda aqui um pouquinho desse café da manhã para a gente e olha, o pessoal continua mandando foto para mim agora? Tem muita gente aí, mas você pode continuar 99327-6649, 99327-6649. Tem muita gente com a gente aí, bota aí, mano. Rodrigo da Betânia fazendo aquela selfie, um beijo, Rodrigo. Olha o cachorrinho lindo ali atrás. Ai, que linda, eu vou apertar essa menina. Maria Flor, de onde ela é? De onde ela é, mano? Do centro, quem é que está com a gente aí? A Brenda e o Felipe lá da Redenção. Beijo para vocês, obrigada pela audiência. Bianca do Tancredo Neves, belezinha para você. Gostei das bonecas ali atrás, olha a Peppa Pig. Sandy, a Milly e o Júnior do Alfredo Nascimento, é isso? Beleza, gostei da foto comigo ali de fundo. Gabriel, meu amor, coraçãozinho para você. Um beijo aí para o pessoal do Mutirão, ligadinho com a gente também. A Raíssa do Zumbi, que sorriso lindo, indo para a aula, muito bem informada, né? Rebeca da Cidade Nova, também com a gente hoje, ligadinho. Um beijo, princesa. Nerissa, é isso? Erissa Beatriz do Braga Mendes, também indo para a escola. Marcelo Henrique do União da Vitória, um beijo para você. Enzo Gabriel do Tancredo Neves. Ai, que fofo! Obrigada, gente! A gente vai mostrar mais fotos aí dos nossos telespectadores que estão ligadinhos no 6 Horas Notícias. Teve o Berg do São José, né? Tá aí o Berg do São José. Obrigada pela companhia. Olha, muito obrigada. Amanhã eu vou mostrar mais fotos dos telespectadores, que não deu tempo hoje, mas amanhã eu mostro mais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima quarta-feira para você. E 6 Horas em Ponto, eu estou te esperando aqui, ao vivo, para mostrar sua foto. Um beijo! Vamos mostrar mais fotos dos nossos telespectadores na tela. Muito obrigada pela audiência, meus amores. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!